Uma parceria bem construída entre a fotografia e a narrativa. É a proposta do novo livro do João Anzelo Carrascoza, Fronteiras Visíveis. As fotografias são da Juliana Monteiro, que dialoga com a perfeição com os textos e faz com que esses textos ganhem ainda mais a dureza da forma como eles são narrados. Fron, vamos falar de Fronteiras Visíveis, que é um livro curioso, que ele já tem um ensaio fotográfico aqui, que é mais ou menos uma sequência do cinema mudo. Ele acaba contando uma historinha também. A primeira coisa que chama a atenção desses contos, os contos aqui reunidos, você debate muito a questão das relações humanas, da convivência, sobretudo entre pais e filhos. Tem muito essa discussão, que são relações normalmente muito tensas. Como é que foi trabalhada essa temática também? Com o certo psicológico também? De certa maneira, a gente já vem seguindo com essa forma de trabalhar, vamos dizer, com alguns temas que são efetivamente isso que você está realmente dizendo. Ou seja, as relações afetivas amplas, é claro que acabam tendo um foco mais no protagonismo familiar. Mas as relações afetivas podem ser de amigos, podem ser de irmãos, que são fraternais também, podem ser de movimentos diferentes em relação à própria sociedade. São relações de sujeito com o seu mundo, com o seu espectro, com o seu país, com o seu contemporâneo. E esse livro especialmente, Maurício, eu acredito que ele tem essas questões das relações, mas elas são talvez um pouco mais sombrias, porque essas relações, como você falou, elas são tensas, mas elas podem ter também, e algumas vezes acontecem em outros livros meus, às vezes contos, às vezes romances, elas são mais solares. Elas estão capturando momentos de epifanias, de revelações, de certos afetos que estão silenciados, porque não é a palavra que vai dar esse tom. Mas nesse livro, você pode ver até o próprio projeto, ele ganha uma cor mais escura, ele é mais penumbroso nesse sentido, porque tem várias histórias que são mais trágicas. Então, eu trabalho bastante com o drama, mas o drama não tem o corte da morte, mas o trágico tem em alguns livros, algumas histórias aí são. Ou que já aconteceu a morte, e aí você está pensando nesse vazio, nessa falta, nessa ausência, ou isso vai acontecer na história, né? Claro, não vai mudar a história, mas conforme você vai avançando na leitura, ela aparece. E teve essa questão também das ligações, ela tem a ver também com o próprio projeto do livro, porque é a relação da fotografia com a literatura. Ou seja, tem as palavras, tem as narrativas, mas tem também o aspecto das fotos, como você falou, que criam também uma outra narrativa. Então, são ligações, temos o afeto do escritor ao afeto da fotógrafa, que criamos, então, essas fronteiras, que são visíveis em alguns momentos, entre essas duas artes, mas ao mesmo tempo elas também se imbricam. Em certos momentos elas não são mais justapostas, elas são aglutinadas. E aí isso fazia parte da nossa ideia, minha e da Juliana, de fazer essa mistura. Então, ele tem essas fronteiras visíveis, mas ao mesmo tempo chega a certos momentos a ser invisível, ou seja, aquele esfumato, que as águas se misturam. Agora, é interessante, porque você já tem uma experiência antes com a Juliana, de fazer um livro, como é essa coisa de trabalhar nessa parceria? Eu acho muito legal. Como é isso? Eu gosto da literatura, Maurício, pensando que o livro não é só a história, que a gente pode também pensar no acabamento, no tamanho do próprio volume, na capa, no projeto, porque eles criam efeitos de sentido que ajudam a dar algumas formas que você gostaria que o texto tivesse a partir do seu próprio conteúdo. E trabalhar com a fotografia, ou trabalhar com tipologias distintas, coisas dessa natureza, eu sempre gostei de fazer, pensando justamente que tem um ganho na literatura. Aquilo que você quer dizer, o seu dizer, ele incorpora também outras artes. E aí, surgiu tempos atrás, essa primeira experiência com a Juliana, que foi um livro chamado Catálogo de Perdas, a gente começou a atuar juntos. A gente, na verdade, na época, a gente entrou com um projeto no Rumos, um edital de Rumos do Itaú Cultural, que tinha vindo de uma viagem que eu tinha feito para a Croácia, eu fui no Festival do Conto Europeu, que se dá na Croácia. O Brasil era um país homenageado, então quatro escritores brasileiros foram convidados, e eu era o veterano, e contista com carreira mais longa. Na verdade, você é um jovem, vamos dizer. E aí, eu vi lá o tal do Museu das Relações Partidas, na cidade de Zagreb, na capital. E era um museu pequenininho, mas tinha sempre uma carta de alguém falando de uma relação que tinha se partido, e um objeto que iam junto para mostrar. Então, eram sempre, vamos dizer, situações relacionadas a um relacionamento que poderia ser de amigos, poderia ser pai, mãe, coisa e tal, mas que não tinha totalmente a morte como um ingrediente. Eram casamentos desfeitos, eram filhos que brigaram com pais, enfim, amigos que não se viam, porque o Chuponau era em países distantes, etc. Eu vim com essa ideia e falei com o Juliano de Néu, vamos fazer um projeto que eu escrevo histórias de pessoas que perderam alguém, aí sim, não é mais uma relação partida só, uma relação partida definitiva, porque alguém morreu. E isso é o galvanizado por um objeto, não por uma carta. Então, a gente fez esse livro, catálogo de perdas, é sempre alguém contando a história por meio de um ansinho, de uma bengala, de um livro, de uma paçoquinha, coisa dessa natureza. O livro ficou muito legal e a gente gostou de ter feito, e aí falamos, vamos continuar o casamento artístico? Então, a gente pensou nesse Fronteiras Visíveis com essa ideia de proporcionar uma experiência também leitora e de fruição estética de quem pega no livro, que não é só a literatura que está ali, que fosse sempre ligada a uma duplicidade. Tanto porque você tem a literatura aqui e a fotografia aqui. Então, como seria isso? Ela criou, como você viu, duas cenas fotográficas, que depois se for girando, você cria o movimento, como você falou, do cinema, que é uma senhora entrando no mar, que é o lugar de onde a gente veio, vamos dizer, das águas, e na outra borda, você faz o movimento, é uma criança saindo. Então, de certa maneira, esses dois ensaios fotográficos, eles são circulares, porque essa mulher que entrou no mar, pode ser ela que saiu, a criança, ou a criança que deu o giro, envelheceu e voltou. Essa ideia que ela criou, então, acaba se transformando, resultando em dois flipbooks, que você vai girando para cá, girando para cá, também ela ensejou, da minha parte, escrever histórias que elas não fossem lidas como uma sequência toda de um livro, de contos que você vai montando. Claro, tem uma ordem, um porquê. Mas a ideia era que, a cada dois contos, você tivesse uma margem para começar outros dois contos. Então, você vai fazer uma fruição que é diferente, não são os 14 textos ao longo, são sete pares. Porque você começa com as fotos, que são duas situações, aí você vai chegar ao primeiro ponto, que é uma situação X, e o segundo ponto, que está só com ele, ou seja, eles são, vamos dizer, espelhados. E aí, no meio disso, tem mais uma foto, que é uma foto de água, de mar, de onda, dando esse movimento, aí você tem mais duas histórias. E aí, você vai compondo essas parelhas. Não é, então, uma coisa assim, aqui tem a fotografia, aqui tem a literatura. Não. Tem dois movimentos fotográficos, e aí, a cada dois movimentos literários, você tem as águas da fotografia ali novamente. E aí, foi muito legal ter feito isso com ela. A gente até tem projetos de fazer outras coisas, porque acaba criando um, sabe, um desafio para você pensar em algo que não é você fazer um livro, que tem uma história e uma foto que corresponde àquela história. Que é muito comum se fazer assim, ou se fazer até um livro, vamos dizer, ilustrado, que você tem ali uma página ou página dupla, e na sequência, uma fotografia ou uma ilustração, um desenho. A ideia é como isso poderia ter um outro sentido, que não fosse nessa intercalação, mas que fosse diferente, tivesse o diálogo. Então, você vê, começa com as fotos, poderia ter começado com os textos, né? Mas aí tinha um porquê também. Você primeiro entra na visualidade, você entrega esse primeiro momento visual, imagético, e aí depois você parte para a palavra. Agora, os seus livros, eles têm uma característica muito forte. Acho que muitos contextos fazem isso. Não é que sejam tematizados os livros, mas as histórias, os contos, eles dialogam entre si. Há uma lógica de organização desses contos. Como é que você trabalha isso? Isso é planejado? Isso vem, de certa forma, de uma maneira natural? Como é que é feito isso? Você sabe, se é escritor, às vezes você tem um vislumbre de um projeto mais definido, outras vezes você começa escrevendo uma história e escreve outra, outra, e você fala, essas duas são da mesma água, né? Essa aqui não é. Então, você começa a ver que elas estão ali dialogantes, que elas são de uma mesma atmosfera, e aí você vai percebendo o projeto e ganhando corpo. Ou, como eu estava te dizendo antes, às vezes você já tem a ideia desde saída. E eu acho que a própria obra da gente, uma espécie de meta-obra, ela vai gerando outros trabalhos. Por exemplo, eu fiz um livro chamado Tramas de Meninas, que você conhece esse livro, você leu, até comentou comigo. O Tramas de Meninas, ele tem duas partes, e esses textos dialogam para criar uma trama, né? Para fazer os fios. Tem os fios, é uma primeira parte, alguns contêm outros fios, outras partes. Só que tem mulheres nas histórias, mas ele é capitaneado mais pela figura masculina. Pois, a partir dali, um dia eu escrevi um texto mais de uma personagem mais feminina, e eu pensei, eu podia fazer tranças de meninas, porque tranças também você faz a amarração de dois elementos aí, duas partes, dois fios, né? Ou dois tantos de cabelo, né? Que poderiam ser dois tantos também de situações, de assuntos, de temáticas, de afetos. E aí, comecei a fazer, aí você vai fazendo histórias nesse outro, que você fala, não é por aqui, esse não é daqui, esse é de um outro lugar, né? Isso a gente sente, como você está falando, muitos autores, contistas, eles vão percebendo que as histórias, elas têm o seu aspecto autônomo, mas elas também vão se fundindo, à medida que você, como você sabe, coloca quem que começa, qual ponto começa, por que depois vem o outro, por que termina com aquele. É que a gente sabe, né? Que vai ver uns escritores que pensam bastante como primeiras histórias, né? Do Guimarães Rosa, que começa com as margens da alegria, o menino que vai lá para uma cidade que está sendo construída, que deve ser Brasília, né? E no final, esse menino voltando para casa, ou seja, como se fosse duas grades do livro de contos. Quer dizer, os contos estão separados, você pode ler esse, pode ler aquele, independentemente, mas eles estão no mesmo volume, um abrindo, outro fechando. E no meio desse livro tem o espelho, né? O conto espelho. Quer dizer, então tem um jogo ali, o escritor está pensando como que ele vai organizar essas histórias em conjunto, e não apenas uma sequência, que não tenha muito, que seja aleatório, não tenha muita luz, não tenha essa lógica, né? Eu acho que acaba sendo até uma visão que o contista tem, mas mesmo que ele não escreva romance, ela é uma visão romancista, né? Porque você faz as histórias, elas têm ali a sua vida independente, mas você, de alguma maneira, colocou as no mesmo esteio, elas estão ali, elas estão da mesma canteira, você está cuidando delas ali, né? Para que elas ficassem naquele lugar, e não em outro ponto, né? Elas estão naquela parte de terra, né? E o conto do Guimarães Rosa, ele se passa em Brasília por uma coisa muito interessante. A Ana Miranda, ela, quando leu o conto, ela me contou isso uma vez, quando ela leu o conto, que tem a cena em que a cobrinha verde passa a estrada, né? Ela disse que chorou porque viu aquela cobrinha em Brasília, quando ela passou a infância em Brasília, né? É, tudo a ver, né? A literatura dialoga com o real, né? Com o real, é claro. Trabalha muito com isso também. E você trabalha muito com... É interessante porque você sempre salienta a importância da poesia na sua prosa. Como é essa relação? Por que a poesia é tão importante para a prosa? Então, Maurício, eu acho que é... São as coisas que vão formando a gente, né? Que a gente até gosta, depois de ter tido essa formação, porque ela acaba sendo determinante também do nosso trabalho artístico. Que foi o seguinte, eu estou no interior de São Paulo, né? Uma cidade pequena chamada Cravinhos, e eu sempre falo que Cravinhos é uma cidade importante, né? Para mim, né? Enfim. Mas tem muita gente que nasceu num lugar e na cidade é só cidade. Não teve as experiências, como eu senti que tive nas minhas iniciações, elas foram muito caras ali, muito sentidas, muito queridas. Então, eu aprendo e sempre fico pensando naquilo. E uma delas foi justamente começar a ler pela poesia. Eu ouvi histórias, tá? Meu pai contava histórias para a gente dormir, os irmãos mais velhos. Às vezes eu falo, né, também, que me tornei escritor também graças à CPFL, porque faltava luz na região, né? Tinha muito apagão. Aí, então, no final da tarde, minha mãe chamava, punha gente ali e ficava contando histórias até chegar à noite, né? E aí só passava horas para voltar à luz. Aí não tinha como tomar banho, porque é o fio elétrico. Não tinha como você ver direito as coisas, né? Fazer esquentar a comida e tal. E aí, apesar de ter esse universo todo de histórias, de narrativa, os primeiros livros que eu senti que tinha uma coisa diferente era a poesia. Caíram na minha mão, porque eram livros que estavam na biblioteca da minha escola, depois da biblioteca da cidade. E tinham parentes que tinham muitos livros. Então, era... Minha mãe também, como professora do ensino fundamental, tinha muitos livros de poesia. e era de todo tipo. Ao mesmo tempo que tinha o Carlos Drummond, tinha o Vicente de Carvalho, tinha o Raimundo Correia, tinha o Olavo Bilac, tinha o Álvaro Azevedo. Ou seja, eram autores que eu não sabia que não eram da mesma escola literária, que é uma coisa mais para explicar, né? Um pouco dos movimentos da literatura. Mas para mim era tudo... Claro, eu percebi que tinha alguns que eram mais rimados, tal, que outros eram versos brancos, outros eram poemas piadas, etc. Mas aquilo me tocou muito porque me dava a ideia de que eu estava trabalhando com um eu. E quando a gente é muito jovem, a gente está muito voltado para o seu eu descobrindo o mundo. E você ainda não tem uma capacidade narrativa de construir histórias, de elaborar personagens, de capturar eventos reais, né? E fazer uma transfiguração por meio de um enredo, de uma trama. Então, a poesia foi me alimentando muito no começo, até que quando eu já tinha lá meus 20 anos, que eu comecei a escrever histórias, pequenas histórias. E eu sentia que para contar essas histórias era necessário entrar o lastro da poesia com as figuras de linguagem, com as melodias, com o ritmo, expressividade, certas coisas que são elementos, princípios da escrita literária que nem sempre o escritor de prosa tem essa preocupação. Não que a obra dele não tenha qualidade, mas às vezes ele não cuida dessas partes porque o negócio dele é narrar, descrever, ser mais cinematográfico, fazer corte, coisa e tal. E a minha forma de chegar, vindo dessa cidade pequena, de observar devagar, de abrir a câmera devagarzinho, em geral, mais um close do que um panorama, ver o outro, como você comentou inicialmente na sua pergunta dos afetos, observar o mundo ao nosso redor, aquelas pessoas que estão diante de nós e não somos nós, é o outro, né? Você vai descobrindo essas questões da alteridade que são, ao mesmo tempo, de grande enlevo, mas também de grande conflito. E daí eu sentia que precisava. E quando eu vou escrever qualquer história, que seja curta ou longa, eu sinto que o texto precisa, pelo menos para mim, na minha formação, ele precisa atrair com essa prosa, precisa ter esses ingredientes que saem muitas vezes só da narrativa muito chapada, né? Eu conto o que aconteceu, o verbo e o substantivo, então eu sinto que precisa organizar, metaforizar. E aí acaba sendo uma coisa que você assume, você procura aprimorar depois como um traço também do seu próprio estilo, porque você percebe que isso está ali, está evidente, e aí você vai aprofundando, criando um suco ainda mais profundo, é mais profundo, porque ele vai configurando a maneira de você escrever e ser reconhecido também, né? Quando você lê um autor, você reconhece, né? E é necessário ter algo além da mera narrativa, porque senão é jornalismo, né? Não é literatura, né? Exatamente. Você tem que ter... Você só está narrando o fato, né? E não é, eu acho que a literatura é você trabalhar o fato com um outro jeito de contar. Até a gente sabe, né, que muitos escritores, eles galvanizam a nossa atenção como leitor e apreciadores de sua literatura, porque eles não contam muita coisa, não tem muitos fatos, né? O que tem é... Aquela história, ele contou de um tal jeito que ganha uma outra dimensão. Às vezes, é um fato interior, não é aquela sequência de coisas acontecendo, como você falou, igual no jornalismo, ou mesmo no cinema, que tudo tem que ser rápido, um plot point, a coisa virar, e você ir levando o leitor. Não, ele vai... Você vai trabalhando com um pouco mais, né, de leitidão, você vai organizando. E esse outro jeito de contar, esse outro diapasão, ele acaba sendo algo que constitui a sua marca. E isso, eu acho que é o legal na literatura, né? E, de certa forma, a busca é pela sedução, né? Seduzir o leitor. Exato, exato. Quer dizer, essa necessidade de se seduzir, ela pode vir com muita força da poesia também. É basicamente isso que você tenta trabalhar. Sim, sim, porque é como se a poesia fosse que estivesse lançando uma rede, ou seja, seu texto é uma nátibira, uma rede de arrasto. Só que se você lança uma rede que é muito comum, já se sabe porque ele vai se escapar, né, pelos vazios. Você trabalha numa rede mais fechada porque ela está mais ligada ao universo da palavra também. Há um apreço e um investimento nesse conjunto de como a palavra vai dizendo, como o seu dizer vai ganhando uma força, uma singularidade justamente para fazer, para puxar esse leitor, né, como você diz, vamos arrastar essa sedução, vamos trazer. Eu acho que é misterioso também, mas ao mesmo tempo é explicável e é o que cada um pode oferecer como autor, né? Vai ter outros que não têm essa linhagem, que funcionam de outra forma. a gente já conversou sobre um autor que é o Osman Lins, né, que você também tem imenso apreço, se conhece, já escreveu sobre ele, que tem essa forma de buscar honra do Anassar. São escritores que trazem, né, nessa dicção, nesse registro, uma cauda da poesia junto. Agora, você tem uma experiência que eu acho interessante. Você fez várias residências literárias, você, de certa forma, orienta também residências literárias. Como é essa experiência, essa troca também? É uma troca, de certa forma, também, né? É, a gente está inventando, né, Maurício? Porque as residências, como você disse, eu fiz algumas, tem vários escritores brasileiros que fizeram também. No Brasil, quase não tem muita essa tradição, essas residências são internacionais. E elas têm quase sempre a mesma dinâmica, o mesmo modo operando. Você vai até elas, ou para o convidado, ou, enfim, submete-se também muitas vezes no site deles, desses grupos, dessas instituições. E você fica num lugar, em geral, um lugar muito bonito, sempre no meio da natureza, para você não se preocupar com cidade, com uma coisa que te tira a atenção. E ali você escreve, fica desenvolvendo o seu projeto, junto com outros escritores, que são, em geral, de outros países, para ter esse intercâmbio. Isso que você está falando, precisa ter essa... Só que você fica a maior parte do tempo fazendo o seu trabalho, e encontra e conversa com eles na hora que dá. Eu fiz uma nos Estados Unidos, fiz uma na Suíça, fiz uma na Índia. E a gente fez uma aqui, agora, né? A gente inventou uma que é... As pessoas vão, só que elas vão ter um escritor que vai procurar capitanear o trabalho delas, vai fazer mentoria, vai discutir o projeto delas, vai também propor ou oferecer oficina literária para elas lembrarem de coisas quase sempre. São escritores que já estão, né? Caminhando, às vezes, podem estar no começo, outros mais adiante, com muitos livros já publicados, ou com uma obra em andamento, ou para começar. E ali a gente põe todo mundo para se relacionar, fazendo dinâmicas juntos, trabalhando em duplas, trabalhando em equipe, misturando esses escritores também, porque eles têm essa vivência, eles têm essa permuta, esse intercâmbio entre as próprias situações deles, como os autores, e das suas existências. Também o que eles estão capturando desse mundo. E é uma grande oportunidade dos pares conviverem um tempo e discutir em processo criativo, aprenderem, se fecundarem, sabe? E a gente fez uma já, né? Em Gonçalves, aí, numa cidade aqui do sul de Minas, e vamos fazer outras. Então, aí vai vir outro grupo de escritor, aí a gente refina, muda coisas, propõe outras atividades. Então, é uma forma legal de você juntar esses talentos no mesmo lugar para que se conheçam, porque eles são de lugares distintos, né, do país. Maravilha. E os projetos continuam, né? Tem que trabalhar, vamos ter que trabalhar, fazer marato, publicar livro, fazer as outras editoras, trabalhar com conteúdo infantil, público juvenil. Eu gosto de fazer essa alternância, porque é como se você estivesse num dial, e você ficar sempre, se você ficar sempre na mesma estação, pode ser legal, músicas bonitas, mas se você muda um pouquinho, então, assim, para meu espírito criativo, meu desejo de criar, de fazer literatura, eu não gosto de ficar sempre naquele ponto. Então, eu mudo um pouco da estação, eu faço agora um livro de contos, como esse, um livro de contos com fotografia. Daqui a pouco, a gente faz um romance, que é um outro fôlego, uma outra forma de contar, uma prosa mais longa, e de repente, vou lá para fazer uma história infantil, porque sobe o espírito menino lá de cravinhos, então eu quero escrever uma história, e aí os projetos vão seguindo, né? Maravilha. João, muito obrigado pela sua participação no Leituras. É, eu que agradeço. Maravilha. Obrigadíssimo, pelo carinho, pelas questões. e a fãs. Obrigado.